Tirando o leite da fartura. Também aqui dentro agora acabou todas, né? Vai entrar bonita, né? Tirando o leite da fartura. Aquela que atende também pelo nome prefeitura. Fartura é boazinha, né? É dar a mamar pra galera inteira. Todo mundo mama nela. É boa, né? Maravilha, né? Aumentou, né? Tá quem pra lá? Fernanda? Zé Ribeiro e a velha. Zé Ribeiro e a velha. Ê cachorro! Sai cachorro! Desgrama! É belinha. O cachorrão. Cachorro. Não deu tempo de curtir, não? Rapaz, tá violento, hein? Tá quanto agora? Eu vou levar duas. Tá quanto? Continua quinze ou você subiu? Ah, você não buscou não? Mas tem duas aí. O quê? Você tem duas pra mim de Coca-Cola? Tem que encher lá, porque tá tudo enchido até hoje. Ah, você não encheu não. Mas eu vou encher. Um ano de noite eu enchi. Dois tu com o menino ali. Aham. Cedo, o cravinho encheu com o Marcos César. Aham. Eu tava me encher com o amor. Olha o cravinho. Eu vou encher o outro. Aham. Aí de tarde chegou o menino. De noitinho chegou o menino querendo. Dois tu. Aham. E o chibre também. Aham. Rapaz, estão com um papo aí que belozão que tá faltando gasolina. Eu já vi falando estranho. E eu ontem enchi logo o tanque e eu só boto etanol, né? Mas ontem eu enchi com gasolina, porque a gasolina dura mais. Você anda mais com gasolina, né? É. Falei, vou aproveitar que tem gasolina, vou encher de gasolina, porque eu demoro mais pra encher o tanque. Mas eu gosto mesmo do etanol. Agora. Eu espero que seja por tempo curto, né? É. Bora. Quero ver o que que eles vão arrumar. Espera a montanha. Deixa eu sair primeiro, montanha. Bora lá. A montanha não espera, não. Primeira vez já, não. Agora eu quero ir. Vai lá, fartura. Vai lá, fartura. Vai lá, fartura. Vem, ô. Vai, fartura. Vai, fartura. Vai botar a bonita, né? Eu vou ficar lá pra dentro. É, mas é melhor ficar cá, porque se ela entrar, eu já tô cá, bô. Vai lá, bonita. É, vai lá, bonita. Quem aqui é que passou de moto na chuva? É, o Vinícius. O Vinícius e o Vinícius. Ah, o Vinícius? É. Chegou aí? Tava com uma antena. É mesmo? Foi, 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 foi. Tá correndo coisa lá. Ah, sim. Não tinha pênis, né? Aham. O Valzinho, lá e o senhor tá lá. Ah, sei. Só dá pra fora, né? Já trabalhou minhas outras três e encheu, né? É. E encheu mais três, né? Inverteu a vaca. É. É, pode ser. Passar a mão nessa superfície. É, ué. E catar o leitinho dessa. Catar um creme, né? Ah, sim. Ah, é. É. Aí vai dar uma queda, né? Nossa. É que só tem vinte e oito dias. Aham. A minha irmã perguntou ontem. Ué, mas eles tiram leite de domingo também? O quê? É, domingo é feriado, sol, chuva. Não pode ir. Não faz um dia, não. Nem pode. Nem pode. Nem pode. Não tem conta, né? Tem como trocar de roqueiro. É, agora. Parar de tirar leite, mano. Folgar um dia não tem essa, não, né? Você falou que ia Vitória um dia aí? Acabou não indo, né? Você falou que ia Vitória e ia ajeitar não sei quem pra tirar leite pra você uns dois, três dias? Eu vou ter que tirar um dia pra ver o meu irmão, olha. Ah, você vai lá ver seu irmão. Mas você vai ter pra dormir também. Pois é, rapaz. Ah, você não sabe da maior. O Benítez e a Lisley, estão de Covid. Tá mesmo? Aham. Ela ficou em Aimoréis, não veio. Ela ia vir esse fim de semana, não veio. E ele tá quietinho em casa, a gente leva a comida lá pra ele. Mas ele tá onde? Na casa dele lá, mas a gente leva a comida e deixa lá em cima da mesa. Mas ele andou. É, aí ele pega, pega e come. Tá quietinho dentro de casa, tomando os remédios. Hein? Aí ela tá em Moréis, bacana? Não, ela ficou em Moréis. Ela descobriu que já tava lá, né? Eles saíram de férias. Hã? Eles saíram de férias, foram pra... pras roças lá e depois foram pra Vitória, lá pra Guarapari. O ponto que o pessoal vai seguir andando aí, ontem eu queria ir pra praia, mas aí depois eu tô vendo o meu irmão. Aham. É, vai pra cima. É. É igual a isso. Viajaram, voltaram com Covid, é pra você ver. Estão tomando os remédios. Engraçado, a prefeitura de Resplendor deu pro Beniz os remédios. E ela lá não ganhou, não. Teve que comprar. É. O mesmo medicamento, né? É, na mesma coisa. Só que o dela, ela teve que comprar. A prefeitura de Moréis não deu, não. E a de Resplendor deu pro Beniz. Então, eu vou... Vamos lá. Vamos lá. Eu vou atirar a leite, para lá que vem. É. O cara, quando ele faz o que ele gosta, Gilmar, ele não trabalha não. Entendeu? Não, mas, Maurício, porque eu tirei tanto dos outros, que eu tirei para mim. Pois é, só para você, né? Nossa, os outros são demais. Ah, maravilha. Então, de vez que eu tirei dos outros. Com a sua terrinha. De vez em quando, compra mais um pedacinho. Agora, na sua casinha. Nossa, que tanta dúvida. Bom demais, né? Olha, maravilha. Que delícia. E eu vou levá-las para o passo, depois de mais chuva. É. O guarda-chuva está no carro. É. Ah, rapaz, se passar um dia inteiro dando essa chuvinha assim, nossa, pade de céu, molha muito, né? Pois é, tanto que eu tenho que ligar, né? É. Pois é, já se tem a dúvida, você não rouba. Aham. Carro. Está bonito. Está forte. Está bravo, né? É. Fica me capinando, né? É, Maurício. Maravilha. Até vai demorar mesmo. É, vamos comer o pau. Aí, pessoal, se inscrevam nos canais. www.youtube.vix.br Clica no sininho para ativar as notificações. Diariamente, vídeo novo para vocês. Daqui a pouquinho, a gente vai continuar a ordenha. Todo dia, vídeo novo em pelo menos um dos canais. Inscreva-se em todos e clica no sininho para receber as notificações. Valeu, galera. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Abertura